Alô Brasil, o Esporte Fantástico está de volta com uma homenagem a um dos maiores nomes do jornalismo esportivo brasileiro. O Luciano Duvalli, que morreu no último sábado, mas deixou um legado inesquecível na TV e no esporte do nosso país. Zé Maurício, graças ao amor do Luciano pelo esporte, o Brasil deixou de ser o país só do futebol para se tornar o país do basquete, do atletismo, do vôlei. É, e o vôlei deve muito a ele. Há mais de 30 anos, quando o esporte ainda era pouco conhecido por aqui, Luciano Duvalli e a Record apostaram que poderiam lotar o Maracanã com uma partida que entrou para a história. Vai começar com atraso de 35 minutos o grande desafio no Maracanã. Hoje, pensar em uma partida de vôlei em um estádio de futebol é algo no mínimo inusitado. Agora, imagina em 1983, quando o vôlei brasileiro não era uma paixão nacional e uma potência olímpica. É, mas a Record e o Luciano Duvalli acreditaram na ideia e transformaram o templo do futebol em um palco para esse pessoal aqui. 31 anos depois, Bernardo e Rui, a convite do esporte fantástico, voltaram ao Maracanã para reviver aquele jogo histórico. Jogo de vôlei no centro do estádio do Maracanã, com chuva e 96 mil pessoas. Isso é inenarrável, é uma coisa histórica que fica nos nossos corações, no coração de todo brasileiro, porque foi um jogo memorável que está no Guinness Book, que é o livro dos recordes. Atenção, começa o jogo no Maracanã. Eu que sou carioca, sou flamenguista, a vida inteira vim aqui com o estádio cheio e tudo, está no centro do gramado e tudo aquilo está para a gente. Foi assim, um prêmio, né? A chuva forte quase estragou o espetáculo. Os jogadores do Brasil tiram o tênis, o Willian também tirando, o Fernando vai tirar, apenas o Renan está de tênis ainda. Começa a chover muito forte no Maracanã agora. E com essa chuva a partida está paralisada, a partida está paralisada no primeiro set com a União Soviética, vencendo por 4 a 0. Era um chão liso, se tentou jogar de meia, se tentou jogar descalço. Mas os próprios jogadores improvisaram. E o jeitinho brasileiro contagiou os campeões mundiais da época. Eu me lembro perfeitamente, a ideia foi do número 6, Pavel Celivanov. Quem sabe a gente não vai botar carpete, mas não vai jogar vôlei em carpete. E foi o que salvou o jogo. A gente trouxe para cima da quadra, para exatamente nos pontos onde a gente saltava, para ninguém escorregar e se machucar. Mesmo debaixo de chuva, a torcida ia à loucura a cada ponto do Brasil. Renan, olha aí! Maravilha de bola de Renan! O Luciano nunca narrou tantos gols, porque a cada ponto o estágio vibrava como se fosse um gol. Então nunca teve tanto gol no Maracanã, nem nunca vai ter. Essa é uma coisa que ficou muito marcada para mim, o barulho que a torcida fazia. Vamos aproveitar o contra-agate, Renan! E no Maracanã, o céu era o limite para a jornada nas estrelas, como o Luciano resolveu chamar o saque de Bernard. Vai sair o jornada do Bernard! Partiu bonito! Partiu bonito! Acabou a aparecer que ia até a lua. Uma coisa de louco, uma coisa que só grande visionário como o Luciano do Vale poderia ter feito. Isso aí vai ser lembrado para sempre, não só na nossa geração. O Luciano do vôlei, na verdade, é o Luciano de todos os esportes, como uma pessoa que marcou na televisão brasileira, marcou na Record e todas as outras. Vai sair o jornada do Bernard! Belo saque do Bernard! O Brasil venceu por 3x7x1 com o último ponto de Bernard! Termina o Brasil! Gol e o Brasil ganha no Maracanã! 3x7x1! 15x10! Foi a primeira vez que eu bloqueei alguém na minha vida, então eu tinha que comemorar, pô! Ainda mais no final de um jogo histórico, a gente tinha que fazer. Deve estar lá no Guinness, no último ponto, do Bernard! Deve estar lá no Guinness, no último ponto, do Bernard! Deve estar lá no Guinness, no último ponto, do Bernard! Até hoje, eles lembram do samba cantado pelas mais de 90 mil pessoas que lotaram o Maracanã. Um barulho que ganhou eco por todo o Brasil E transformou o vôlei no segundo esporte mais popular do país No ano seguinte, a geração que também contava com o hoje super técnico Bernardinho Conquistaria a primeira medalha olímpica A prata nos Jogos de Los Angeles O vôlei era um esporte jogado para famílias Eu costumo brincar dizendo que o seguinte Quando as famílias eram numerosas, a gente botava 200 pessoas num ginásio De repente nós passamos a jogar para 20 pessoas A jogar para uma TV aberta, que milhões de pessoas assistiam E aí começou o processo, chegavam nos lugares Você tinha gente lá de fora de um estádio onde cabiam 20 mil pessoas E Bernardinho não tem dúvidas ao afirmar que aquela terça-feira, 26 de julho Mudou para sempre o rumo do esporte nacional e também o da sua própria história De uma certa forma eu passei por todas as etapas Do início, boom inicial e agora o ápice Colhendo um pouco dessa história toda Começou lá atrás com esses caras Uma geração de italianos, comandada pelo Bernard, Renan, Montanaro, William, Xandor, Mauri, Fernandão, Badás Os protagonistas e uma turma junto Com a voz do Luciano do Vale Olha aí, ponto brasileiro A gente sabe que alguém que falasse por mais, né? Que esse microfone a gente falasse também, assim, tal Então ele era esse cara Bernard, William, Renan, olha aí Maravilha de bola de Renan Luciano, muitíssimo obrigado Eu queria mandar um presente para você Onde você está, no céu Uma bola, uma jornada que fique com você Com todo o carinho, que Deus o tenha Com o maior valor do mundo que você merece A jornada